Ela é do Samuel, a língua já instrui, meio da pôr Eu não tô entendendo que ela tá fácil Eu não vou sair dessa festa, sem lhe levou Nas teias falo que te vá fácil, te vá fácil Saúl se esse gato de vassoura Mas se esse gato de vassoura Mas se esse gato de vassoura A língua já instrui A minha hora só fala a língua já instrui Língua já instrui Saúl se esse gato de vassoura Mas se esse gato de vassoura Língua já instrui Quando me perceber as língua já instrui Língua já instrui Língua já instrui E nos amamos em 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 língua já instrui Vito em Cixu, Estalo Vito, MC Casino Dizemos amor em linguagens, linguagens, e nos amamos em linguagens, e nas ruas Dizemos amor em linguagens, e nas ruas Meu music, somos Vidal Fazemos amor em linguagens, linguagens, e nos amamos em linguagens, e nas ruas Fizemos amor em linguagens tu, linguagens tu E nos abramos em linguagens tu, e nós não vamos tu Fizemos amor em linguagens tu, e nós vamos tu